Novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, também conhecida como Novena das Rosas. Terceiro dia da novena. O que me impulsiona a ir para o céu é o pensamento de poder acender, no amor de Deus, uma multidão de almas que o louvarão eternamente. Oração a Santa Teresinha Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriqueceste a alma de vossa serva Tereza do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra. Pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço, fazer o seu pedido. Se for conforme a vossa santíssima vontade e para a salvação de minha alma, ajudai-me a fé e minha esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo, mais uma vez, sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Em seguida, reza-se vinte e quatro vezes, o Glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós